Em cerimônia realizada nesta quarta-feira no Palácio do Planalto para certificar escolas cívico-militares, o presidente Jair Bolsonaro criticou a necessidade de obter certificado da OAB para o exercício da advocacia. Eu não consigo entender que uma pessoa faz cinco anos de direito e depois tem que fazer uma prova para poder trabalhar. Imagine comigo isso. Faço quatro anos de academia militar das mulheres negras e depois tenho que fazer uma prova para saber se eu posso ou não ser oficial do Exército. Assim para todas as profissões. Bolsonaro citou o caso do Revalida para os médicos e também aproveitou para criticar o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Já tentaram no meu governo estender essa prova para várias outras atividades, como por exemplo a medicina. Um colega que, no começo do nosso mandato, além do protocolo do Fica em Casa, queria também, não só isso, bem como, quem é médico aqui deve ter acompanhado, queriam basicamente extinguir o Revalida no Brasil, pela forma como estava sendo proposto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí